Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista nas doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre a linhaça. Eu indico, mas você deve consumir corretamente, e ao longo do vídeo eu vou trazer algumas informações muito interessantes que a maior parte das pessoas não sabem, são curiosidades que fazem toda a diferença no consumo da linhaça. Antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a uma coisa inicialmente, para você curtir esse vídeo, dá um like, é algo que para você é irrelevante, mas para o nosso canal Planeta e Intestino faz toda a diferença. Faça agora para não esquecer que o YouTube vai entender que nós estamos fazendo algo importante para a comunidade digital aqui no YouTube e vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E obviamente, se você não nos acompanha no nosso Instagram, é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. E quem não se inscreveu no canal, clica onde diz se inscrever, ativa o sininho e você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos e com publicações atualizadas. E você pode compartilhar esse vídeo com autoridade, com tranquilidade, porque você sabe que aqui no nosso canal nós só trazemos informações com comprovação científica. Então você pode passar adiante com tranquilidade, que você vai estar ajudando familiares e amigos e muitas vezes vai alcançar um mundo, algo que eu sozinho não consigo. Mas você, com o teu compartilhamento, você consegue nos ajudar a isso. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, linhaça. Faz bem? Faz mal? Eu indico? Não indico? Deem nisso. Vamos lá. Eu indico. A linhaça, ela é considerada no meio médico, no meio nutricional, como um super alimento. Ele é rica em micronutrientes e rico em macronutrientes. Os três principais macronutrientes têm linhaça, têm proteína, têm gordura. Já digo que são gorduras boas, gorduras insaturadas e poliinsaturadas, que fazem bem. Nem toda gordura faz mal. A da linhaça é uma gordura insaturada. E tem também carboidrato. A linhaça, pessoal, ela é conhecida de longa data. A linhaça, na verdade, é uma semente de uma planta chamada linho. É uma planta, tipo uma erva que chega até um metro e é de origem asiática. Desde a época do antigo Egito, do tempo de faraó, já se falava do consumo da linhaça, ou seja, das sementinhas do linho, que são as sementes de linhaça. E depois começou estudos, algumas coisas com comprovação científica, outras que ainda estão em estudo. Porém, é algo que não é de agora. É algo muito, muito antigo. As duas principais linhaças que têm, as variantes, é a linhaça marrom, que é a mais comum, e a linhaça dourada, que é uma linhaça meio amarelada, que logo eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre a linhaça dourada e a linhaça marrom. Benefícios da linhaça. Quais são os dois principais, mais conhecidos e mais estudados, benefícios para consumir a linhaça? Fica esperando aí que eu vou dizer no final quanto tem que ser consumido por dia, qual é uma grande curiosidade que as pessoas compram de forma errada. Aguenta aí! São informações de qualidade que vai fazer uma diferença no teu dia a dia. Os dois principais benefícios quais são? Por ser rico em ácidos graxos, que são gorduras insaturadas, é rico em ômega 3 e ômega 6. Nós temos um vídeo aqui, se você não viu ainda, digita ômega 3, ômega 6, ou apenas reposição de ômega, doutor Fernando Lemos. Temos um vídeo específico sobre a reposição de ômega 3. Vamos lá! Para que servem esses ômega 3 e ômega 6? Ajuda na parte circulatória. Ajuda a prevenir infarto, prevenir acidente vascular cerebral, que é o AVC, ajuda a prevenir problemas circulatórios dos membros inferiores, ajuda a baixar o LDL colesterol, que nós sabemos que é o colesterol ruim, que pode entupir tanto as artérias carótidas como a parte das artérias coronárias. E a linhaça é rica em ômega 3 e ômega 6. E também a linhaça é rica em algo que tem tudo a ver com a minha especialidade, com a coloproctologia, que é o trato de intestino de reto de ânus, que ela é rica em fibras. Nós sabemos que as fibras, elas fazem o intestino funcionar. Se você consumir água, obviamente. Nós falaremos disso mais adiante um pouquinho. E também nós sabemos que fibra é um tipo de pré-biótico. Também tem um vídeo que eu falo sobre a diferença entre pré-biótico, pró-biótico, pós-biótico. O que é pré-biótico? É um alimento que tu dá para as bactérias benéficas que nós temos dentro do nosso planeta, que nós chamamos de planeta intestino, que é a nossa microbiota intestinal, antigamente chamada de flora intestinal. Ok? Só por uma curiosidade em relação à fibra, a quantidade de fibra da linhaça. Olha só. O ideal para um adulto consumir de fibra por dia varia entre 25 a 28 gramas de fibra por dia. Em 2015, saiu um estudo em uma revista muito famosa de medicina que fez um estudo de qual era a média da população mundial de consumo de fibra. A média que nós consumimos em média é 15 gramas de fibra por dia. Ou seja, é muito baixo que a população consumir de fibra por dia. E o ideal, eu falei que entre 25 e 28 gramas de fibra. Olha só. Se você encher 100 gramas de linhaça, por exemplo, 100 gramas equivale a uma xícara de chá. Tem a xícara de café, que é menorzinha, e aquela xícara de chá, que é um pouquinho maior, que equivale mais ou menos a 100 gramas de linhaça. Equivale a 33,5 gramas de fibra. Ou seja, 134% do que nós precisamos. Ou seja, mais do que 100% do que nós precisamos em 100 gramas de linhaça. Interessante mesmo. Ela é muito rica em fibras. Então, os dois principais benefícios, para ficar bem gravado, rico em ômega 3 e ômega 6, e riquíssimo em fibra. Mas quais são os outros benefícios que estão sendo cada vez mais estudados, saindo artigos científicos em relação a isso? Sobre lá, benefícios capilares para cabelo, fortalecimento capilar e prevenção da queda de cabelo da alopécia. E também benefícios para elasticidade da pele. Algo que está sendo muito estudado também, carece um pouco mais de estudo em relação a isso. Também está dizendo que o uso da linhaça juntamente com colágeno, pode maximizar o efeito do uso do colágeno para uma pele bonita, uma pele vistosa, e evitar o envelhecimento. Outra coisa que já está documentadíssima sobre o consumo da linhaça é a melhora do sistema imunológico. Nós estamos vivendo em tempo de pandemia. O que mais nós queremos é que nosso sistema de defesa, quando fala em sistema imunológico, você pensa em anticorpos. Que é aquilo que nós adquirimos, que vai fazer as defesas quando nós entramos em contato com algum agressor físico. Alguma infecção respiratória, alguma infecção intestinal, alguma bactéria que vai causar algum problema de sinusite, alguma gastroenterite. Se você tem os anticorpos, tem a imunidade boa, aquilo aí vai combater logo de início. E essa infecção, ela não vai se apresentar. E a linhaça, por ser rica em nutrientes, olha só, tipo manganês, o famoso magnésio, e o selênio, que é bom também para a parte cerebral, ela ajuda no sistema imunológico. Se você quer ter o seu sistema imunológico bom, consuma a linhaça. E algo muito importante, a linhaça, ela tem efeito antitumoral. Ela tem muitos antioxidantes. Algo muito interessante, está vindo muitos estudos, quem está acompanhando sobre os estudos da linhaça, em relação a isso aí. Ok? A linhaça, ela é rica em uma substância chamada lignana. Lignana. E descobriu-se que essa lignana, ela ajuda numa propriedade que é estabilizar a multiplicação da célula. E nós sabemos como é que começa o câncer. Altera o DNA da célula, a célula começa a ser multiplicada de forma desordenada, e isso aí pode evoluir, que é o início da carcinogênese, que é o início do câncer. E essa substância lignana, que é rica na linhaça, ela ajuda a evitar essa multiplicação de forma desordenada. E olha só, a lignana na linhaça chega a ser 800 vezes, olha o que eu falei, não é 80, 800 vezes mais do que muitas plantas, verduras, hortaliças, legumes e cereais. E os principais tumores que pode ser prevenido o consumo da linhaça, os principais mais estudados é mama, a parte de próstata e a parte de cólon, do intestino, que é a minha especialidade. Por isso que eu gosto muito de indicar a linhaça. Lembrando também, apenas uma curiosidade, que a linhaça não tem glúten. Esse dia tem um paciente que perguntou, doutor, eu tenho intolerância ao glúten, eu posso consumir a linhaça? Pode, linhaça não tem glúten, linhaça não tem também sabor, não muda o sabor dos alimentos. E essa história da linhaça marrom e da linhaça dourada, é uma linhaça amarela, mas ficou conhecida no mundo como linhaça dourada. Qual é a diferença? Primeira coisa, a linhaça dourada só é cultivada em países que têm o clima frio. Por exemplo, aqui no Brasil não tem como consumir um linho que vai gerar a linhaça dourada. Então, toda a linhaça dourada que você comprar é via importação. Outra coisa, a linhaça marrom, que é a mais comum, talvez uma das mais estudadas, ela é um pouco mais forte, ela é um pouquinho mais amarguenta. Mas, na verdade, pessoal, em relação à diferença delas, é muito pouco. Eu tenho visto alguns artigos ou até propagandas para vender um tipo de linhaça, outros dizendo essa é melhor que outra. Na verdade, elas são muito equivalentes. Mas, assim, alguma diferença em relação à função. A linhaça dourada, diferente do que estão propagando, ela tem um pouquinho menos de fibra do que a tradicional linhaça marrom. Então, pessoas que têm problema de intestino, que querem um pouco mais de fibra, consumam a linhaça marrom. Obviamente, para não colocarem palavras na minha boca, a linhaça dourada, ela é ótima para o intestino, mas ela tem um pouquinho menos de fibra. Só que a linhaça dourada, ela tem um pouquinho mais de lignana. Disso que eu falei há pouco aí, que tem ação anticoagulante, antitumoral, mais para câncer de mama, parte do cólon, a parte de próstata, entendido? Mas são totalmente equivalentes. Outra coisa, não confunda, que os pacientes têm me perguntado muito, se linhaça é a mesma coisa que chia. Não é. Logo, nós vamos fazer um vídeo sobre a chia. Na verdade, eu já digo para vocês que as funções dela são muito equivalentes. Mas a chia é uma sementinha menor, a linhaça, ela é proveniente da Ásia, onde foi a origem dela, e a chia é proveniente dos Estados Unidos, da parte norte-americana, que é onde começou o principal cultivo da chia. Mas agora eu vou começar com algumas coisas interessantes, antes de eu dizer qual é o consumo correto de um adulto de linhaça, e quanto você pode consumir por dia, se criança pode consumir. Alguns detalhes agora, isso é pouco falado. Agora é a parte de, ó, abrir os olhos e abrir os ouvidos. Vamos lá. O ideal é sempre você triturar a linhaça. Sempre. Por dois motivos. Primeiro motivo, quando você tritura a linhaça, os nutrientes que tem na linhaça, que são vários, eu não citei que tem vitamina C também, outros nutrientes, eles são mais facilmente absorvidos. Ou seja, saem do trato digestivo e vão para a corrente sanguínea. Para ser absorvido, para incorporar no nosso corpo, eles têm que ser absorvidos. Então, se for triturado, facilita. Outra coisa, a linhaça, ela tem uma casca. E essa casquinha da linhaça tem celulose, que é algo que o, que o, nós, seres humanos, nós não temos uma enzima para digerir. Nem no trato alto, digestivo alto, esôfago, estômago, e nem no trato digestivo baixo, para a parte do intestino. Então, se você é triturado, facilita essa digestão. Facilita a absorção e facilita a digestão. E um detalhe, o ideal, o perfeito, é você triturar no máximo uma hora antes de você consumir. Mas se você quiser triturar uma quantidade um pouco maior, triturar tipo na liquidificadora, na processadora, pode ficar em geladeira? Pode. Até 24 horas, não perde propriedade. Mas aqui vem um detalhe. Então compre sempre a linhaça, a sementinha inteira. E eu tenho visto em muitas casas que vendem linhaça, ou até mesmo em mercado, as pessoas já comprando a linhaça triturada. Não. Você tem que triturar. Se eu falei que até 24 horas na geladeira mantém-se as propriedades, quanto tempo já está essa linhaça triturada num balcão do mercado, numa banca, numa loja de produtos naturais? Então muitas dessas propriedades já foram perdidas. E você está consumindo a linhaça, às vezes até pode ajudar com um pouco de fibra, mas os benefícios foram perdidos. Triturou a linhaça e em 24 horas você tem que consumir ela. Entendido isso aqui? Outra coisa, eu não gosto, e não é só uma opinião pessoal minha, os estudos têm mostrado, essas cápsulas com óleo de linhaça. Descobriu-se que esse óleo de linhaça está vendido em forma de cápsulas? As principais propriedades benéficas da linhaça são perdidas. Resumindo, porque o nosso objetivo aqui é trazer algo bem mastigado para vocês, fácil de entendimento. Compra a linhaça inteira, sementinha da linhaça, e você tritura em casa. Esse é o perfeito. Qual a quantidade máxima que pode um adulto consumir por dia? Os estudos sugerem, e eu também sugiro, no máximo três colheres de sopa. Três colheres de sopa. Não consuma mais que isso. Porque nós temos outras fibras que nós consumimos ao longo do dia. Crianças, nunca passar de uma colher rasa de sopa. Só tem um detalhe, não dê para crianças abaixo de seis anos. Mesmo você ouvindo estudos e algumas pessoas dizendo que a partir de seis meses pode dar, na verdade nós sabemos que tem uma interação do fitato, que pode não ter inibir alguma absorção de vitaminas, que nós não vamos entrar num assunto nesse vídeo. E eu sugiro, a partir de seis anos, e o ideal, a partir de doze anos. Quando me perguntam meus pacientes ou amigos, familiares, tu indica para a criança? Eu sei que os estudos indicam que a partir de seis anos é muito seguro, mas eu indico só depois dos doze anos, na adolescência. Tem contraindicação linhaça? Tem. Primeiro, para quem toma pouca água. Se você tomar pouca água, lembra que a linhaça é fibra. Tu vai estufar. Tu vai ter que trancar o teu intestino, porque a fibra é uma faca de dois gumes. Quanto mais água você toma, mais o teu intestino funciona. Quanto menos água você toma, mais vai aumentar a bolo fecal, mais você vai sentir aquela sensação de estufado, de muitos gases. E pessoas que têm o famoso bloqueio defecatório. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal Planeta do Intestino que nós falamos sobre bloqueio defecatório. São aquelas pessoas que têm dificuldade na hora de expelir as feces. Até o intestino funciona bem, mas quando chega ali da transição sigmoide para o reto, para baixo, na hora de expelir, tem dificuldade. Pessoas que têm retoceli, eu tenho um vídeo sobre retoceli, que tem prolapso mucoso do reto, que tem enterocele, sigmoide docele, essas pessoas têm que evitar. Porque, na verdade, você vai consumir, você vai notar que parece que está mais difícil de expelir as feces. viram que coisas interessantes nós trouxemos nesse vídeo? Você tem que compartilhar esse vídeo. Clica onde diz compartilhar. E nós temos na descrição do vídeo, que eu esqueci de falar, tem a descrição aqui, os comentários embaixo, tem um link do nosso Telegram. É um grupo que eu trago algumas informações, é gratuito, que eu trago algumas informações dos meus pacientes, de consultório, de medicamentos. Se você quiser fazer parte desse grupo, o nome do nosso grupo do Telegram é Dr. Fernando Lemos. Só clicar agora, você vai ser lançado para esse grupo e é muito bem-vindo. E eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos. E até um próximo vídeo.